Vai lá que eu fico cá, deixa eu falar pra você da Jampa Motos! Anda a pé porque quer, falta de moto na Jampa Motos, meu irmão, é que não é. Por exemplo, essa lindeza, essa daqui ó, linda, eu tô falando da Anel. Essa daqui é a Anel, zero quilômetro, faz pibip aí meu filho, zero quilômetro, você vai encontrar a Anel lá na Jampa Motos, ó, ali é a entrada, 330 conto de entrada. 330 conto de entrada pra você sair nessa lindeza. Mostra a Anel, olha a Anel, aqui ó, combina com tudo, faz, ó, 500 quilômetros com uma gota de gasolina. É quase isso, não é muito isso, né, mas é quase isso. Procura a Anel, combina com tudo, é um isqueiro, gasta, essa moto gasta menos combustível do que o isqueiro do sabor. É, agora comprou a Anel, tá, tem facilitação na aquisição, na entrada, 330 conto de entrada. Aí você diz, Erli, quando a gente compra uma moto com a entrada barata, a prestação fica caro, fica não. 339 a parcelinha, olha aí ó, 339, tá? Agora não esqueça, tem essa seção tubarão de seminovos. Mostra a lindona, olha aqui ó, essa daqui, essa daqui é qual? É a Factor, é a Factor, é a Facer, essa é a linda. Ó, tem a seção de seminovos lá na Jampa Moto. Por exemplo, você chega lá, aí você diz, ô Júnior, Júnior, vim buscar a minha, Júnior. Júnior, vim buscar a minha, minha lindeza. Tem a seção de seminovos lá na Jampa Moto, por exemplo, essa daqui ó, você pode levar essa daqui, tem a vermelhinha, tem a azulzinha, tem lá na Jampa Moto, em quatro localidades. Em Guarabira, lá em Guarabira tem Jampa Moto, tem Jampa Moto, lá na Josefa Taveira, Campina Grande e no centro, aqui na Capaz. Então, procura lá a seção de seminovos, eu vou cair, eu vou cair, a seção de seminovos da Jampa Moto. Olha, moto zerada, é nova, seminova. Essa daqui, Praguinha, ó, vai pra ali meu filho. Essa daqui, Praguinha, chega Praguinha. Essa daqui é nova, mas você pode encontrar uma seminova. Tem a nova e tem a seminova. Tem a nova e tem a, me acha, a seminova. Tô falando da Jampa Moto, anda a pé, porque quer falta de moto na Jampa Moto, é que não é. Ô, Júnior! É bom demais, Júnior! Ô, Júnior! Tamo junto, aqui. É nova, seminova. Ó, quatro endereços, deixa eu vir pra cá. Quatro endereços da Jampa Moto, tá? Guarabira, Campina Grande, Zé Fotaveira, José Fotaveira, e em frente o sinal ali no Liceu Paraibano. Não é? Olha aí a bichona. Eita, olha o bichão aí, ó. Tem a bichona e tem um bichão. Olha o bichão como é lindo. Olha ali, ó, olha como é lindo, ó. É lindo, né, Maga? É lindo, quero gostar. Gostou? Viu, gostei sim. Deixa eu perguntar uma coisa antes dos vídeos de gás, porque o carnaval...